E foi liberado o trecho da pista da rodovia Washington Luiz próximo a Mirassol. Um caminhão bitrem tombou, espalhou toda a soja e provocou um congestionamento enorme. O caminhão bitrem com placa de piranji interior de São Paulo tombou por volta das 5h15 da manhã na rodovia Washington Luiz em Mirassol, sentido capital interior. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista declarou que sofreu um mal súbito, passou mal e perdeu o controle da direção. O caminhão tombou e despejou toda a carga pela pista. Com isso, dois carros que vinham atrás do veículo bateram na traseira. Ninguém ficou ferido. A pista ficou interditada por mais de seis horas. Policiais e profissionais da empresa que administra a rodovia trabalharam durante toda a manhã para tirar a carga do chão e liberar o trânsito. Por conta desse acidente, a pista ficou com quilômetros de congestionamento.